Bom dia, crianças! Estamos aqui para mais um dia de avaliação e hoje a nossa avaliação será de matemática. E aí, como foi que vocês fizeram a avaliação de linguagem? Tudo ok? Certo! Vocês fizeram demais! E hoje, na avaliação de matemática, precisa ter atenção, um pouco mais de atenção para não fazer errado, certo? Então, vamos lá! Essa é a nossa avaliação de matemática. A tia vai ler e vai explicar para vocês. Na primeira questão, querido, faça um círculo no cachorro grande e pinte o cachorro pequeno. Vocês vão circular o cachorro grande. Qual é o cachorro grande? Vocês vão circular e pintar o cachorro pequeno. Qual desses dois é o cachorro pequeno? Aí você pinta. Na segunda questão, doçura! Ligue os desenhos iguais. Ligar os desenhos iguais. Aqui nós temos tesoura, lápis, borracha ou livro. Lápis, livro e tesoura. Vocês vão ligar a tesoura para o desenho igual à tesoura. O lápis para o desenho igual ao lápis. Tem que ser ligar para o que são iguais. E o livro para aquele desenho igual ao livro. Então, você liga, tá certo? E na outra folha tem a questão número 3. Olha só. Aqui na outra folha. Faça um lindo colorido na árvore que tem muitas frutas. Ó, muitas! Qual dessas duas árvores? Ó, uma árvore. Uma árvore e a outra árvore. Qual dessas duas árvores tem muitas frutas? A árvore que tiver muitas frutas, você vai o quê? Pintar. Vai fazer um belo colorido na árvore. E na questão número 4. Meu bem, observe as crianças abaixo, depois pinte a menina mais alta e circule o menino mais baixo. Olha aí, tem que ter atenção. Pinte a menina mais alta. Aqui tem 4 crianças. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Duas meninas e 2 meninos. Vocês vão pintar a menina mais alta. Quem é a menina mais alta? Você pinta. Pinta só a menina que é alta. E circule o menino mais alta. E circule o menino mais alta. E circule o menino que é baixo. Qual é o menino que é baixo? Aí você vai, ó, circular. Eu sei que vai ter criança que vai querer pintar todas as crianças. Ó, vai querer pintar tudo. Pode? Pode? Nananina, não. Não pode não. A questão está pedindo para pintar somente a menina alta. Aquela menina que é mais alta. Então, você pinta só a menina alta. E circular o menino que é mais baixo. Tá certo? Porque se você for pintar todas as crianças que estão aqui, ó, a questão vai ficar errada. Porque não está pedindo. Está pedindo para pintar só a mais alta. Certo? Eu conheço vocês, viu? Então, ó, não pode pintar tudo. Tem que fazer o que a questão está pedindo. Tá bom? E na questão número 5, vamos contar? Conte e pinte o numeral correspondente. Olha só. Aqui tem alguns cachorrinhos. Olha só. Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. Eu sei que tem gente que adora esses personagens, hein? Hum, é de um desenho que vocês gostam muito. Então, aqui do lado tem o número. Número 1, número 2 e número 3. Aqui tem quantos cachorrinhos? Aí você vai contar quantos cachorrinhos. Se tiver um cachorrinho, você pinta o numeral 1. Se tiver 2, você pinta o numeral 2. Se tiver 3, você pinta o numeral 3. Você vai pintar o número correspondente ao tanto de cachorro. Tá certo? Aí aqui, ó, tem quantos cachorrinhos? 2 cachorrinhos. Então, você vai pintar somente o numeral que corresponde aos cachorrinhos. E aqui tem quantos cachorrinhos? Quantos? Uhum. 1 cachorrinho. Então, você vai pintar o numeral que corresponde a 1 cachorrinho. Cuidado na hora de pintar. Pinta somente o número que corresponde à quantidade de cachorrinho. Tá certo? Muita atenção nessa hora pra não pintar tudo. E a última questão. Faça um X, ó. X Nos objetos que se parecem com um quadrado. Quadrado é uma forma geométrica que a gente estudou muito na nossa escola. Estudou também nas aulas online que a tia fez a revisão. Vocês estão lembrados do quadrado? Então, tem muitas coisas que tem a forma de um quadrado. Então, você vai marcar um X somente nos objetos que tem a forma de um quadrado. Olha só. Dado. Bola. Televisão. E um pedaço de pizza. Qual desses objetos tem a forma de um quadrado? Você vai marcar um X somente naqueles que tem a forma de um quadrado. Essa é a nossa avaliação de matemática. Perceber que precisa ter muita atenção. Não precisa ter pressa pra responder, pra pintar. Pinta com calma. Pinta bem bonito que a tia vai ver a atividade de você. A tia vai corrigir com muito amor. Certo? Então, faz com calma. Não precisa ter pressa. E amanhã tem mais avaliação. E eu te espero amanhã. Boas provas. Tchau.